Glória a Deus, aleluia a Deus Fecha os teus olhos nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia a Deus Fecha os teus olhos Eu tenho um amigo Que conversar comigo Todas as manhãs Quando acorda, ele está lá Esse meu amigo Que me livra do perigo Ele está sempre pronto a me ouvir Quando eu preciso desabafar Ele me escuta, ele me ouve Ele me entende Ele é real Não é imaginação É gente como a gente Ele me escuta Ele me ouve Ele me entende Ele é real Não é imaginação É gente como a gente Espírito Santo Sempre estás aqui Espírito Santo Vem me consolar Quando eu chorar Vem me ajudar Vem me dar forças Pra me levantar Espírito Santo Sempre estás aqui Espírito Santo Vem me consolar Quando eu chorar Vem me ajudar Vem me dar forças Pra me levantar Espírito Santo Espírito Amigo Espírito Santo Meu doce amigo Escute Ele me escuta Ele me escuta Ele me ouve Ele te entende Ele é real Não é imaginação É gente como a gente Espírito Santo Sempre estás aqui Espírito Santo Vem me consolar Quando eu chorar Vem me ajudar Vem me dar forças Para me levantar Espírito Santo Sempre estás aqui Espírito Santo Vem me consolar Quando eu chorar Vem me ajudar Vem me dar forças Espírito Santo Espírito Santo Sempre estás aqui Espírito Santo Vem me consolar Receba agora O consolo O consolo do meu amigo Espírito Santo Espírito Santo Fica de pé Nesta noite Aleluia Aleluia Pega na mão